Tucanos são aves belas e imponentes que habitam o território brasileiro. Apesar de toda a beleza das suas cores e seu grande bico característico, os tucanos possuem um lado que muitas pessoas não conhecem. Por serem aves onívoras, eles se alimentam tanto de vegetais quanto de animais. Mas você sabia que o tucano pode predar outras aves? Fique comigo até o final e veja esse lado pouco conhecido dos tucanos. Bem-vindos ao canal Viagens e Natureza. Contribua para que esse canal siga crescendo e divulgando curiosidades sobre o mundo animal. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Os tucanos são aves icônicas do Brasil, com sua plumagem colorida e seu bico longo e curvo. Eles pertencem à família ranfastidada, que inclui cerca de 40 espécies de tucanos encontrados em toda a América Central e do Sul. Não é comum que os tucanos predem outras aves. Os tucanos são em sua maioria frugívoros, ou seja, alimentam-se principalmente de frutas e não costumam caçar presas vivas. No entanto, em raras ocasiões, os tucanos podem se alimentar de ovos e filhotes de outras aves. Especialmente quando os recursos alimentares são escassos. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, para o YouTube distribuir esse vídeo para a maior quantidade possível de pessoas. Obrigado por assistir!